Bom dia meninos! Ora, eu decidi fazer um jogo para podermos brincar. Estamos em casa, não vamos poder brincar juntos, mas um dia quando regressarmos à escola, eu vou levar o jogo e nós podemos brincar na nossa sala. Ora, este é um elefante, não é o Elmer, porque não é aos quadradinhos. Tem aqui a tromba, foi feita com o rolo de cozinha e tenho aqui uns quadradinhos com cores. Estão a ver? Que no jogo nós vamos tentar encaixar os quadradinhos na tromba do elefante. Atiramos e tentamos encaixar os quadradinhos. Os meninos que conseguirem encaixar os quadradinhos todos na tromba do elefante ganham o jogo. Vamos então experimentar? Eu vou colocar aqui o elefante e vou tentar encaixar os quadradinhos na tromba do elefante. Não acerta o um. Ah! Boa! Pronto. Depois, joga o outro menino até conseguir encaixar. E assim sucessivamente. Está bem? Gostaram do jogo? Não!